Alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a igrejinha? Cagloque camuflada com o pedão de robocop Cagloque camuflada com o pedão de robocop Com a chance de arrumar alguém, certo? Certo, olha Aí a novinha chegou, aí a novinha chegou e perguntou, oi, qual que é o seu nome? É Noiado Qual que é o seu nome? Jussie Noiado Não, Jussie, não Jussie, só Mas os caras, ah, ele não pode falar, né? É, entendeu? Não, meu nome é o Cie, ué Cie, Cie é legal, né? É lógico Cabele rosa, fala, o que ele tem pegado? Tá bonito, né, Zé? Não, não, não tá Não sabe que tá Você tá solteiro ou tá namorando? Porque amanhã é dia de namorar Cias Pereira Cias Muiens, Zé Cias Muiens, Zé Agora, vou parar Filma, filma o pé aqui Filma o pé, vamos começar explicando o que aconteceu aí Eu tentei virar o Neymar Tentou virar o Neymar, aí tá de bota, né? Ah, tá de bota Mas o outro pé tá de chinelo, né? Ah, é o estilo diferenciado Estilo diferenciado É, o estilo diferenciado Eu acho que você deveria ter usado a oportunidade pra vir de bota Porque, por que todo mundo vai pro baile de chinelo? O que que acontece? Ah, porque é tipo assim, né? Por quê? Porque é estiloso, hein? É tipo, é tipo vela Quando você vê outra mulher de chinelo no baile assim, num lugar cheio de terra, o que que você pensa? Tá velada E você tá de chinelo? Tô velada Tá velada de onde, de onde? Pampulha Pampulha, né? Isso Quem mora na Pampulha? Qual bairro assim? Qual lugar? Serrano Ano? Isso, parque Serrano Tem rua asfaltada, pelo menos Pelo menos é, né? Bom, ela que vai comemorar amanhã o dia dos namorados com o namorado, né? Ele é quem? Irmão? Então, deu ruim Amanhã ela vai passar solteira e de chinelo Deu ruim Faz de conta Que pisca? Que técnica é que é essa aí? Pisca, pisca, irmão Tá ligado? Que técnica é que é essa? É o telefone lá aqui, ó Ah, do negócio de lanterna Como é que é o negócio? O telefone, a lanterna que pisca Mas o que é que tá piscando assim? Ah, pode mais cara do barato Que telefone é esse? Que telefone é esse? Quero saber Que telefone é esse? É aquele lá, né? É aquele lá, né? Agora, pode mais cara do barato E aí